E era bom Eu aqui de novo com vocês Isso mesmo, firme e forte Depois de muito trabalho Que depois eu contei pra vocês Mas hoje eu vim falar com vocês Sabe que elas são aqui? 2h27 Mas os galos eles cantam esse horário Vamos lá Mas não é sobre isso que eu vim falar Pra quem não me conhece Eu me chamo Leia De todas as redes sociais Amo compartilhar conhecimento Amo tecnologia Tanto é que aqui tem Vídeos falando, playlists Sobre redes sociais Sobre tutoriais de tecnologia Amo gente isso daí Gosto muito, isso é de mim mesmo Eu gosto de fuçar E aí gente, e aí Que eu quero saber de vocês Se vocês já estão recebendo Este tal The Pix Aí na loja de vocês Porque eu sei que tem muita gente aqui Que me assiste, que é consultora de vendas Independente de marca Tem só lojinha em casa Tem só lojinha alugou ponte Enfim Às vezes você fica caladinha Não dou nem um curtir Nem um like Não comento Mas eu sei que você está aqui comigo Deixa like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito E vamos lá falar sobre o tal do Pix Leia, você já recebe esse negócio de Pix? Eu confesso para vocês Eu fui muito resistente Quando esse negócio chegou Eu fiquei meio que assim Meu Deus, eu vou receber esse negócio Eu vou ver como é que vai se comportar Porque a tecnologia avança Mas tem as coisas que vêm por trás O medo das pessoas pegarem nossos dados E fazer o que não deve E aí eu confesso que eu fui Cliente chegou na loja Veio de distante Estão distante Por isso que eu agradeço muito a Deus Porque eu saí Para quem não sabe da minha história Olha aqui Eu saí de um bairro praticamente no centro E vi para um bairro mais afastado Mas hoje a casa é minha A loja é aqui Praticamente na garagem daqui de casa No terraço que tem E tudo bem Cliente chegou Mas no cartão Tinha um cartão E a máquina, gente Não funcionava Sabe? Aí eu vi a internet Por conta da internet E eu estava nos dados móveis Não deu certo Aí a pessoa Leia, tu tem Pix? Eu já tinha feito Meu Pix Só que eu fiquei Eu não vou dar esse negócio não E aí O certo é Que eu aprendi com o cliente Eu aprendi Eu fiquei olhando Como que fazia Porque a cliente Pelo que eu vi Já tinha feito vários E aí Me ensina aqui Me deixa que ver Como é que faz Aí eu fui ver tudo Gente É muito Eu já digo para vocês Que é ótimo Se você ainda não tem Faça o seu Pix Mas vamos lá Independente do banco Eu vou falar agora para vocês O que que é Como É Pix, tá? Independente do banco Você solicita o seu Através Se você tem Nubank PagSeguro Mercado Pago Todos esses aplicativos Vocês entram lá Clicam em Pix Se você ainda não tem Se você não tem Ele vai É muito intuitivo O que que é intuitivo? É muito assim Você vai seguindo Passo a passo Que ele cria para você O que Como pode ser o Pix? O que que você já vai ter em mente? O Pix Ele pode ser o teu CPF Pode ser o teu e-mail O teu número de celular Ou uma chave aleatória Eu confesso para vocês Que eu fiz a chave aleatória da caixa Não funcionou de jeito nenhum Nunca funcionou Não sei se vocês já fizeram chave aleatória Passaram para os seus clientes Deixem aí nos comentários O que que eu indico? CPF é uma coisa bem complicada Ficar dando para o teu cliente, né? Número de telefone pode ser Mas tem uma negativa Na questão do número de telefone Que o que que acontecia? Quando as pessoas eram clonadas Como o bandido já sabia Que o número de telefone da pessoa Era o Pix Eles já pediam Tinha uma forma Que eles já davam O número do telefone da pessoa Eles já tinham clonado o mesmo Para Como é que se diz? Pegar dinheiro na conta dela Eu não sei muito bem Como é que funcionava isso lá Mas aí eu já Opa A anteninha aqui já ligou Não quis o número de celular Eu estou falando a minha experiência Tá, gente? Você pode colocar assim O número do celular Depois que eu fui estudar melhor Tem uma das minhas contas Que o meu Pix É o número de celular Mas qual é que tu indica mesmo, Leia? O e-mail, gente Mas aquele e-mail Pelo amor de Deus Aquele e-mail Que você não esquece a senha Que ele é seu, tá bom? Então você pode cadastrar Um e-mail Não necessariamente O e-mail que você usa Você pode criar um e-mail Só para isso Só para ser O teu Pix Leia, como é que acontece? Você vai entrar no aplicativo Clica lá em Pix Aí ele vai Qualquer aplicativo De qualquer banco Ele vai Dizer para você Que você não tem Se você quer fazer Aí ele vai perguntar O que você quer? Seu número do CPF Se é o seu e-mail Que seja o teu Pix Se é o teu telefone Tá bom? Ah, o cliente chegou Na tua loja Ou o cliente perguntou Para você Tu tem Pix? Tu aceita pagamento Através de Pix? Gente, é muito lindo Eu disse sim Agora Tanto é que já vieram Vários clientes Através disso E o bom, gente Eu vou contar Calma aí Que eu vou contar as vantagens Eu só quero contar A minha história para vocês Para que vocês fiquem Antenados, né? Então, tranquilo É de boa Eu já fiz Acompanhei o meu cliente fazendo Eu já fiz Pix Para outras pessoas E tudo deu certo No final O negócio é legal E aí eu vou contar Para vocês Quais são as vantagens Do Pix De você aceitar Pix É mais uma forma De pagamento Olha que lindo O que você aceita? Aqui na nossa loja Aceitamos cartão de crédito Débito Aceitamos no dinheiro Que é o avista Aceitamos pagamento No boleto E temos depósito E Pix Que legal Mas uma forma de pagamento Para o teu cliente Se eu não tivesse Eu teria perdido Aquela venda, gente Sim Então a gente tem que estar preparado Para as tecnologias Eu vim aqui avisar vocês Porque pode ser que aconteça Não aconteceu hoje Mas pode acontecer E se você ainda não tem Sua máquina de cartão de crédito Eu vou deixar o link aqui Para você comprar comigo, tá? E me avisa Que aí você vai ter Toda a consultoria conosco O link está aqui embaixo Para vocês Então agora nós vamos ver As vantagens Quais são as vantagens De usar o Pix Você vai ver Como realmente é legal Você Eu anotei tudo aqui, tá, gente? Você pode efetuar E receber A qualquer hora, gente Você pode tanto pagar E receber Não tem essa história De ser somente No horário comercial Como TED, DOC Depósito Não Tá? Eu já fiz Pix Deve Eu já recebi E fiz Pix Porque tem a questão De eu separar Os produtos Eu fico muito no online Às vinte e uma horas Vinte e duas horas, gente Eu já recebi Pix De cliente E caiu No ato Que ele colocou O dinheiro Fica na conta Mas lógico, gente Você acompanha lá Não fica aceitando o Pix E não acompanhar na tua conta Você tem que ter Ele é via celular Você tem que ter O aplicativo ali Acompanhando Não é só Ah, o cliente fez o Pix Te mandou um comprovante E você não confirma Sempre é bom confirmar Tá? Mas tem o comprovante Que eles enviam Mas confirme Então vamos lá Quais são as vantagens? As vantagens Você pode efetuar E receber A qualquer hora Como eu já falei O objetivo do Pix É substituir As transações Realizadas pelo DOC e TED Que já é aquela Questão do depósito Ou da transferência Bancária Que muita gente Fica assim Qual é tua conta, Léo? Eu só tenho conta Na caixa E mercado paga Esses outros Eu não tenho Banco do Brasil Eu me dei Tem conta no Banco do Brasil? Não, não tem Aí eles já ficavam Naquela de depositar O transferir Porque eles tinham Que pagar uma taxa Para transferir E com o Pix Não tem dessa O cliente não paga Nem você Não paga nada O dinheiro cai Integral Na sua conta Gente, independente De qual seja Tá? E aí Não tem custo Como eu já falei Nem para você E nem para o seu cliente No mercado No PagSeguro Que eu ouvi dizer Que é assim Ele cai lá Mas aí você paga Alguma coisa pelo saque Quando você saca Saca Vai sacar lá no cartão Mas eu não sou boba Caiu no mercado Paga Eu faço Pix Para minha conta da caixa Enfim É Pix Pix não paga De Pix para Pix Não paga Agora para saque Aí já é Você sacando mesmo Aí vai de banco Para banco O PagSeguro Eu creio Que ele cobra Aí uma taxinha Mas não tem custo Pix nem para você Nem para cliente Tá? E aí É isso gente Os clientes são livres De cair na hora Para você Na íntegra Tá? E os clientes Eles E a gente Nós somos livres De qualquer tarifa De qualquer taxa Isso é ótimo Deixa aqui nos comentários Se você está gostando disso Agora Eu vou contar para vocês As desvantagens Desse negócio Vamos lá Quais são Qual a desvantagem Gente até aqui Do Pix Já que ele vai substituir O doc Pede Ele cai Na íntegra Para você Independente Da hora Que você vai fazer O Pix Que o teu cliente Faça o Pix Para você A desvantagem Gente São que as pessoas Se adaptarem Porque você Precisa ter Um celular Que o aplicativo Da tua conta Teja lá Para tu ficar Acompanhando Para tu fazer Isso tudo O teu cliente Também precisa ter E muita gente Que ainda não tem Acesso à internet Por mais que a gente Fale que todo mundo A maioria já tem Mas tem muitas pessoas Que ainda não tem Acesso à internet Tem aquelas pessoas Mais idosas Que temem Não só as idosas Tem as outras pessoas Também que temem Que não querem fazer Que não se sentem seguras Então assim Até porque Se trata de dinheiro E as pessoas Têm medo Como eu fiquei No início Então hoje Eu já vim fazer Esse vídeo Para vocês Porque sim Deu certo E foi Eu recebi O meu dinheiro De forma segura E já fiz pagamentos Também de forma segura Então deixa aqui Nos comentários Se você já recebeu Pix Se não recebeu Gente Trate de fazer Porque uma hora Você vai precisar E já tem aquele ditado Antes ter E não precisar Do que precisar E não ter Tá Então espero que tenham gostado Do vídeo Super beijo No coração E obrigada Por ter ficado Até o final Compartilhe esse vídeo Com outras empreendedoras Naquele grupo De empreendedoras Que você tem E chama As pessoas Para vir Fazer parte Da nossa constelação Tá Um super beijo No coração E até o próximo vídeo